Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Hoje eu vou fechar os meus olhos E entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Hoje eu vou Hoje eu vou fechar os meus olhos Hoje eu vou fechar os meus olhos E entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Eu sei que vim do pó e de um sopro de filho Então me faz pequeno pro Senhor Crescer em mim Crescer em mim Crescer em mim Se quiser levar tudo que eu tenho Pode levar Não venha Não venho de tuas mãos Mas deixe-me Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curar E me curou E me curou E me curou Me dá poder de filho Me dá poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de filho Me dá poder de filho E fazer ser sobre mim A virtude voltíssima Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vindo pode um sopro de filho Então me faz me quero pro Senhor Crescer em mim Crescer em mim Se quiser levar tudo que eu tenho Pode levar Não venho de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de filho Poder de filho Fazer ser sobre mim A virtude voltíssima Vou voar em direção ao céu de Cristo Isto Vou voar em direção ao céu de gozo E repouso para sempre ali eu terei Vou voar em direção ao céu de Deus Vou voar em direção ao céu de Deus